Madeiras de lei. Independente se você trabalha ou não com madeira, certamente você já ouviu falar essa expressão. Mas você sabe o que é uma madeira de lei? E por que elas recebem esse nome? Quais as suas principais espécies? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. O termo é muito mais antigo que talvez nós possamos imaginar. Ele remonta de um Brasil colônia, quando a coroa portuguesa determinou que certas espécies de árvores poderiam ser extraídas apenas por eles. Mas essa preocupação com as madeiras por parte de Portugal é muito mais antiga. Ela data de mais ou menos de 1279, quando Dom Diniz, também conhecido como Lavrador, cria alguns decretos preservando certas espécies de madeira e até criando sementeiras e cultivo e reflorestamento de algumas espécies. Mas isso não era por acaso ou por algum tipo de consciência ecológica. Não, Dom Diniz foi o fundador da Marinha Nacional Portuguesa. Então tudo isso era em função da construção de barcos e navios. Vale lembrar que naquela época tudo era transportado, tanto pessoas quanto mercadorias, eram transportados ou por rios ou por mar, quando era longa distância. Então é o mesmo que hoje proteger o minério, proteger o ouro, é a mesma coisa. Então proteger o petróleo, a mesma coisa era naquela época com a proteção da madeira. A primeira madeira brasileira a cair em monopólio português foi o pau-brasil, que já no século XVIII já dava sinais de escassez, dada a tremenda exploração dos séculos anteriores. Com a independência do Brasil, todas essas regras que haviam sido determinadas pela coroa foram encerradas, elas caíram por terra. Porém a expressão ainda continua, até hoje em nossos dias. Atualmente essa expressão madeira de lei, ela está muito mais envolvida no valor comercial da madeira, do que necessariamente nas suas características fisiológicas. O mogno, por exemplo, está sobre uma lei de contingenciamento, que determina quanto de madeira pode ser explorado. Mas assim como tantas outras, devido ao seu alto valor de mercado, elas vêm sido exploradas de uma forma desordenada. E isso não é segredo para ninguém, especialmente para os amigos que trabalham com marcenaria. Bom, uma forma de se conhecer o que é uma madeira de lei, aqui de uma forma bem genérica, em geral são madeiras escuras, com grande resistência mecânica e com baixa oscilação à temperatura e umidade, e que ainda tem resistência a ataques de insetos e fungos. Mas isso por si só não classifica, não determina como uma madeira de lei. A lista de nome dessas madeiras é bem extensa, e muitas delas, devido a sua semelhança, foram fundidas uma a outra e comercializadas com um único nome popular, um único nome comercial. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha enriquecido um pouco mais do conhecimento de vocês sobre madeiras brasileiras, e que desperte cada vez mais o amor, o carinho e a consciência de uso desse que é um material extremamente nobre. Não precisamos deixar de usar madeira, mas precisamos começar a usar com um pouco mais de consciência e um pouco mais de cuidado. Bom, é isso que eu tenho para deixar para vocês hoje. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.